Oi, gente! Tem um assunto que tem me preocupado muito, muito, muito. Gente que é egoísta ou que é altruísta, dependendo do ponto de vista, porque o problema me preocupou muito com o nosso planeta, que na verdade é o nosso país, é o nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nossa casa e tudo que está em volta da gente, que vai para o solo, que vai para terra. Estou aqui fazendo papo cabeça, mas é verdade. Todo o lixo da gente vai para terra, de onde vem depois a nossa comida ou a nossa água. Não dá, não dá. Então, eu tenho me preocupado muito e queria convocá-los a aderir à campanha que estou lançando hoje. Canudinho não. Hashtag canudinho não. Não, não, não. É muito impressionante o consumo de canudinhos de plástico, tipo esse, que ainda vem embrulhado no outro plástico, ou esse, e que você não precisa deles para beber nada. Caso você precise para um drink, por exemplo, maravilhoso, cheio de gelo, você pode usar a bombinha de chimarrão, tipo essa aqui. Você mexe seu drink maravilhoso. Aliás, isso daqui é um novo acessório, tá? Então você leva no bar, leva na conta dos amigos, ó. Tá? E mais do que isso, eu tenho um aqui arrasador, mas esse é muito top, muito chique. Não precisa exagerar, tá? Ó, canudinho de prata. Se você quer realmente, assim, humilhar os amigos, você leva isso. Mas não precisa ser de prata, vai. Pode ser assim, ó, um plástico durável, que não é tão descartável. Pode ser de papel, canudinho? Pode, mas papel também gera lixo. Quanto menos lixo a gente gerar, melhor é. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, eles consomem 500 milhões de canudinhos por dia. É quase o dobro da população dos Estados Unidos, apenas. No Reino Unido também, eles consomem 100 milhões de canudinhos por dia. Quase o dobro da população. Gente, é um absurdo isso. Pra quê que a gente precisa de canudinho? Não, não pode. De jeito nenhum. Aqui no Brasil não tem números, assim, muito claros. Mas o canudo é um lixo horrível. Acho que muita gente assistiu o vídeo da tartaruga que tava morrendo, afogada, agonizando. Por quê? Porque o canudinho foi pro mar e foi parar nela, assim, e ela não conseguia respirar. Então, assistam esse vídeo pra vocês se convencerem que o negócio é canudinho, não. Abaixo o canudinho, não, 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 não. E junto com o canudinho, vou fazer um outro protesto, uma outra campanha. Copo de plástico. Sabe esse copinho que toda firma tem? Pro café, pra água, e que hoje em dia até tem ali o lixinho do copinho. Não. Ó, isso aqui, por exemplo, é um projeto super legal da Fernanda Cortez, que chama Menos um Lixo. Eu tenho sempre na minha bolsa, especialmente porque eu viajo muito. Então, olha, tipo, chego no aeroporto, falo, peço um chá, peço um café. Você pode pôr aqui no meu copinho, por favor? Daí, a hora que eu acabo, guardo ele, ó. Ele vira uma coisinha de nada. E eu, menos um lixo. Deixei de consumir um copinho. Ou assim, olha, tá vendo? De cerâmica, ou de porcelana, que você também pode levar. Só que esse aqui quebra, mas a tampa é de plástico, ó. Tampa de silicone. Então, você pode tampar o seu café, o seu chocolate, o seu chá, e ir tomando também. É ótimo. Canequinhas de ágate. Amo. Amo. Na minha casa, tenho várias. Adoro. De todas as cores. Pra tomar água, pra tomar café. É muito prático. Olha, se vocês trabalham, se vocês estudam, escolhe uma caneca ou um copo que vocês amam, pra ser de vocês, sabe? Daí, aquele copo fica sempre com você. Aquela caneca fica sempre com você. Pra você tomar seu café o dia inteiro, ou pra tomar sua água o dia inteiro. E sem canudinho. Não usem canudinho. Porque, olha aqui, não é um absurdo, gente? Além do canudinho estar no plástico, ser de plástico descartável, ele ainda vem embrulhado no plástico? É um absurdo. E se entregarem pra vocês, em algum restaurante, ou em alguma lanchonete, o suco, o milkshake, o que quer que seja, já com canudinho, recusa. Fala, eu não quero canudo. Porque eu sou contra canudo. É muito sério. A gente não quer canudo. A gente quer diminuir o lixo do canudo. Vocês lembram que, há mais de 10 anos, eu lancei uma campanha que era contra o uso de sacola de plástico descartável? Então, a favor, portanto, das eco-bags ou das sacolas duráveis. Que é uma questão que, até hoje, a gente se depara no dia a dia, né? Os supermercados, hoje em dia, cobram as sacolinhas de plástico, que eu acho que eles fazem muito bem. É o único jeito da gente mudar o hábito. E eu acho que é uma campanha que eu tenho que lembrar sempre vocês. Não usa sacola de plástico descartável. Leva a sua sacola na hora da compra. Por favor, vai. Por favor. Como vocês falam pra mim, nunca te pedi nada. Vai. Né? Então, é muito importante a gente ter uma sacola também. Nossa, bacana. Uma sacola que seja legal. Eu tenho, assim, tipo, a sacola pra compra pequena, pra compra grande, pra aquele dia que eu vou pra academia. Então, é uma sacola que fecha, assim, bem pequenininha. Eu levo no bolso. Daí, na hora que eu saio da academia, eu já passo no supermercado, já faço compras e cabe tudo ali. Vira e mexe, eu tenho que deixar alguma coisa no supermercado, porque não coube tudo. Daí, fico meio mal, porque eu não soube calcular, né? A compra do dia. Mas vale a pena. Outra coisa que eu acho que é legal, que a gente pode colaborar muito com o mundo, é trocar o guardanapo de papel. Eu nem sou tão contra o guardanapo de papel, tá? Mas, ultimamente, eu vejo que muitas lanchonetes, eles não só te dão o guardanapo de papel, como ele vem embalado um a um, num plástico, ou num outro papel. Sabe o que precisava, gente, dessa medida, talvez, tão higiênica? Não precisava, né? Não precisa. Põe o guardanapo de papel no porta-guardanapo, cada um vai lá e pega o seu, tá tudo bem. Agora, mais legal que isso, é ter seu guardanapo de pano. Se você não tem guardanapo, ó, ideia do Jorge Ocabara, tá? Que é aqui da nossa equipe. Se você tem um lenço, use um lenço. Qualquer pano que você tenha, pode servir de guardanapo. E daí, sabe o que você faz? Que eu acho uma graça, e eu tava aí na Inglaterra, agora, há pouco tempo, fazendo um curso. E daí, na hora do almoço, do jantar, eles têm uma cesta com várias argolinhas de guardanapo. Sabe aquelas argolas de prender guardanapo, que você prende assim? Esqueci de trazer uma, mas vocês sabem. Mostra aí a edição, por favor. Então, cada um escolhia uma argola pra semana. A minha, por exemplo, era uma argola de peixinho. Então, eu ia lá na cestinha e pegava o meu guardanapo. O meu guardanapo durou uma semana, gente. Um guardanapo de pano. Tranquilo, viu? Não preciso lavar. É uma outra coisa que a gente pode fazer pra diminuir o lixo. Mas tem muitas coisas que a gente pode melhorar, né? Então, por exemplo, garrafinha. Ó, eu gosto de ter o copo, mas garrafinha pra água é ótimo. Aliás, eu ia trazer uma outra garrafinha, mas eu vou mostrar pra vocês que eu tenho agora. Que é a minha preferida hoje. Olha essa aqui, amor. Tem até meu nome. Que é uma garrafinha de cobre. Vocês sabiam que o cobre, ele tem várias propriedades curativas. Ele é ótimo pra saúde. Ele limpa a água. Então, essa foi minha aquisição na minha viagem agora pra Índia. Eu trouxe uma garrafinha de cobre. Então, minha água agora fica na garrafinha de cobre. Tá? Fica a dica. É ótimo. Mas qualquer garrafinha dessas também, que você pode ter o tempo inteiro com você, em vez de estar comprando garrafinha de água. Primeiro, tenta instalar um filtro na sua casa. Ou, se você precisa comprar água mineral, tenta comprar, então, embalagens maiores, que daí você gasta menos embalagem. Daí você leva a sua. Ou você leva o seu suco, sei lá o que você gosta de tomar durante o dia. Mas, leva na sua garrafinha. Isso que eu tenho aqui, ó. Vocês acham que eu vou brincar de jogar palitinho? Aquele que a gente joga assim, sabe? E daí vai pegando? Não. Esses palitinhos, como vocês sabem, fazem parte da cultura japonesa, chinesa, que é como eles comem, com o hachi. Ou, Jorge pode me corrigir, ou com o hachi. Né? Porque as mulheres colocam o o na frente. Não é, Jorge? Exato. Tá? Não perdi essa aula de japonês. E daí a gente chega num restaurante japonês, daí vem o hachi embrulhado numa embalagem de plástico, ou de papel. E depois você pega, amassa o papel, ou o plástico, ou joga fora. Usa e faz o quê? Joga fora. Mais um lixo. O mundo não precisa desse lixo a mais. Você imaginou que chique você chegar num restaurante com o seu próprio hachi? Tipo, olha esse aqui que lindo, olha. Eu amo esse aqui. Tem vários lindos. Vai na Liberdade. A gente tem várias dicas. Tem um post, 50 lugares na Liberdade. Você pode ir lá, fazer suas compras. Tem todos os tipos, olha. Olha esse que bonitinho. Tem uns mais compridos pra cozinhar, ou mais compridos, enfim, tem mil possibilidades. Olha esse que tem uma dripérola encrustada. Tem vários. Então, eu sei, às vezes a gente cria um hábito, a gente nem percebe que aquilo não é legal. Você vai num restaurante japonês, daí o cara te dá o hachi, o palitinho, você vai usando. Não é que a gente usa por mal. É porque é o que vem. Então, você entra no piloto automático. Então, olha, tenta ter o seu próprio hachi. Então, gente, além do hachi, muita gente come fora todo dia, às vezes vem junto o talher de plástico. Esse aqui é de plástico, mas é de plástico durável. Tá vendo? É bom pra quem acampa, pra quem viaja, pra quem é aventureiro, mas também pra quem costuma levar sua marmita. pro trabalho, pra escola, pra faculdade. É super bom você ter um joguinho de talher desse. Outra opção, se você não achou pra comprar ou se você não tá podendo comprar hoje, pega um talher pra sua casa. Cria um pacotinho pra ele, um saquinho, sabe? E leva ele. Você pode até, ó, criar um ganchinho, ou sabe esses fechos de bolacha, de qualquer coisa, esses araminhos de fechar pacote, quando a gente abre alguma coisa? Você pode pegar um desses também e amarrar o seu talher e guardar num pacotinho e ter sempre ele com você. Você vai economizar muito talher de plástico. Muito. Vai ser muito bom. Porque a gente, na verdade, o que a gente pode fazer hoje, a gente não pode fazer muita coisa. Mas se a gente puder diminuir, olha só, numa refeição aqui, a gente já diminuiu um canudo, um copo de plástico, um talher, um guardanapo de papel. Pô, não é legal isso? Já não é bacana? Vamos fazer essa campanha, então? Canudinho não! Canudinho não! Canudinho não! Canudinho não! Tá? Conto com vocês. O ideal, eu acho, é não usar canudo nenhum, tá? Porque pouca coisa precisa de canudo. E eu acho que o principal é a gente forçar os estabelecimentos comerciais a não darem pra gente. Então, olha, tem lá o guardanapo de papel embrulhado no plástico. Olha, não quero esse guardanapo. faz a cabeça de quem tá te servindo porque ele vai passar as informações pra gente. Pra frente. Ou, vê algum canudo, olha, não usa o canudo, faz a campanha contra o canudo. Entendeu? Vamos agitando isso. Então, conto com vocês. Vamos pôr essa campanha, assim, pra spread the news mesmo, sabe? Pra todo mundo aderir. Canudinho não! Então, se vocês gostaram desse vídeo, assiste também um look por uma semana, que é uma outra proposta, mas que tem a ver com essa ideia da gente colaborar um pouquinho mais com o nosso planeta, com a nossa vida. A vida é nossa. Claro, se vocês tiverem mais ideias, mais alternativas de como a gente pode evitar lixo, manda sugestões, por favor, que eu já tenho uma ideia aqui pra um outro vídeo de como evitar os outros lixos aí, tá? Mas vocês podem me dar muitas ideias. Eu gosto muito de ideias, tá bom? Então, se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha. Espero vocês!